Pedofilia na igreja evangélica acontece a três por dois. O pessoal fica pensando que isso é coisa de padre, é que faz isso porque não tem uma mulher para transar? Não é não. Estatisticamente falando, a gente sabe que a maior parte dos pedófilos são heterossexuais. Eu já tratei de casos de pedofilia dentro da igreja, e o primeiro caso que eu tratei, eu reputo como sendo mais grave, foi em Niterói, e era um caso de pedofilia que me chegou da seguinte maneira, um casal muito elegante, muito fino, moravam numa região do estado do Rio de Janeiro, e eles eram membros de igreja. Lá nessa cidade onde eles estavam morando, eles frequentavam o clube, eram pessoas importantes no lugar, e o marido da senhora, um rapaz bonito, alto, agradável, uma cara limpa, fina, tinha surtos de tara pedófila, e ninguém sabia, desde garoto. E ele agora já estava com seus 35 anos, 40. E aconteceu isso no clube que eles frequentavam lá, ele andou bulinando umas crianças, ele não era do tipo o padre Oliver O'Grady, que queria enfiar o pênis até em crianças de 8 meses. Não, ele era daquele tipo que queria passar a mão, botar o dedo, examinar, pegar, fazer um ato libidinoso, ele, na criança. Era aquela coisa, era assim, uma pedofilia daquele estilo mais infantil. Era um adulto repetindo as fantasias de criança dele. Eu nunca ouvi um report de alguma coisa que tivesse significado uma penetração, um estupro, uma coisa assim. O agravo era psicológico, sobretudo. E aí descobriram isso lá na cidade onde eles moravam, eles tiveram que sair fugidos, porque queriam matar o homem, é claro, né? É claro. Então, quiseram matar o cara, é claro. Vai ficar pegando a criancinha dos outros, mata, corta o saco. Pendura no pescoço dele. Bota de cabeça pra baixo em praça pública. Essa é a resposta da natureza humana, da natureza animal, de qualquer natureza que não seja divina. É essa. É essa. Pois bem, aí eles foram se refugiar em Niterói, chegaram lá, ninguém sabia. A esposa dele foi se aconselhar comigo e disse que eles tinham vindo da cidade que vieram, porque eles tinham tido um problema, mas não diziam o que era. E eu tentava escutar, mas ela não dizia o que era. Não, que era um problema, era um problema. Eu fiquei até pensando que era roubo. Ele era um alto funcionário de um banco. Eu falei, ele deve ter metido a mão. E o pessoal, pra não criar um espetáculo total, devia ter mais gente envolvida. O relocaram aqui em Niterói e é por isso que ela não quer contar a história. Até que um ano e meio depois, um pai, dois pais, na igreja de Betânia, me procuraram, dizendo que as filhinhas deles tinham reportado o fato de aquele irmão querido, que já era amado na comunidade toda. Tinha recebido as meninas na casa dele, porque ele também tinha filhas da mesma idade, e, à noite, as meninas reportavam o fato de que ele ia lá, ficava dando beijinho, e que ele ia se aproximando das partes íntimas e botando o dedo e pegando, botando a mão delas nele, e aquela coisa toda. E esses caras estavam armados pra matá-lo. Domingo, já tinha andado atrás dele na cidade, já tinha ido a algum lugar. A benção é que ele tinha viajado pra região serrana, não foi encontrado, e ninguém ficou nem sabendo. E aí lá tive eu que saí, eu não tenho que segurar esses dois aqui, me comprometer a tratar tudo até o talo, eles, as crianças dele, explicar que do lado de lá tinha gente, uma família também lá, uma mulher inocente, filhas inocentes. Aí vai tratar de todo mundo, todo mundo, todo mundo, agora, com o carinho mesmo que fazia, eu chamei e falei, olha, mano, daqui você sabe que eu não precisava te algemar, eu te agarro e te levo à delegacia, e você fica preso. E todas as testemunhas, e o meu testemunho. Agora, não é o caso. Eu tô aqui pra tentar te ajudar. Por causa desses estágios, isso não está aqui, nunca passou daí, agora, isso já é devastador. Eu vou andar na tua cola. Enquanto eu estiver vivo, ou morar nessa cidade, eu vou saber de você toda hora. E se você fizer de novo, meu irmão, eu te aconselho, sai correndo. Mas corre, mas corra, porque eu vou atrás de ti, em qualquer lugar. Chamei a mulher, tratei eu, ele, a mulher, os pais envolvidos, foi um negócio horroroso. Pela misericórdia do Senhor, tudo tratado na luz e na verdade, todo mundo vendo que o pau que dava no Chico, dava no Francisco. Não se perdeu ninguém. Eu fiquei depois disso, depois de 98 anos, depois de 98, até hoje, eu nunca mais entrei no templo da igreja de Itália. Mas eles, pela misericórdia de Deus, estão todos juntos até lá. Houve gente em 98 que não queria que eu entrasse mais lá, porque eu havia me divorciado. Agora, uma quantidade enorme de pessoas que só Deus sabe onde estariam, estão lá até hoje, porque foram tratadas com a devida dignidade e respeito na verdade. No meio evangélico, a pedofilia não tem o status do adultério. É impressionante. Não tem o status do adultério. Impressionante. E as consequências dela na mente humana, são devastadoras. Devastadoras. A adultério é coisa de dois adultos que escolheram se transar, se entregar, subir no poste e descer. Fazer de um pau de sebo uma manjuba. É um problema dele. Adulto. Aqui você ainda tem a questão moral da pedofilia, porque ela ainda existe como uma questão moral. Ambiente. Nos ambientes brasileiros, por exemplo, evangélicos pentecostais, neopentecostais, de impérios particulares, não existe nem o questionamento moral. O cara é senhor mesmo para fazer o que ele quiser. Você ouve falar de algum escândalo dessa natureza, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus? Não. É porque não haja? Eu conheço pastores do Universal que dão a bunda. Que sempre deram e vão continuar dando. Sabem que eu sei, que já me contaram. Eu conheço alguns que têm harens. Eu conheço gente que gosta de criancinha. Agora, o Macedo não está nem aí. O Macedo disse na Veja, 15 anos atrás, na Universal, não quero saber se um homem tem 10 mulheres, uma mulher tem 10 homens, o que eles fazem, onde é que eles enfiam. O negócio é se está entrando. Se estiver entrando, o cara paga por qualquer que seja a safadeza que ele queira fazer, se a comissão chegar. É assim que funciona. Disciplina é só por falta de arrecadação. Se não arrecadar conforme o estabelecido, é disciplinado. Se arrecadar, meu amigo, está paga a cota da miséria para fazer o que quiser. Então, entre nós, isso nem aparece tanto porque não tem o status. O status do pecado é só do adultério. E esse é um aspecto que está incorporado, faz parte do abafamento, todo mundo abafa. Tem muito pouca gente com a indignação desse paizinho japonês. A maioria fica até com medo da maldição que pode vir. O bruxo está metendo na filhinha dele, mas o cara ainda fica achando que o sujeito tem poder espiritual de amaldiçoá-lo. É verdade. De amaldiçoá-lo. Porque na cabeça dele, o bruxo pastor e o bruxo da macumba são tão iguais que é a mesma coisa. O da macumba seria capaz de fazer esse abuso com a filhinha dele. Logo, se eles são tão parecidos, o pastor também. Agora, a pavimentação do caminho é que é o duro. Porque nós estamos assistindo uma sessão de espetáculos universais, globais, de escândalos, como Jesus disse em Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. E ai daquele por quem virão os escândalos. O mundo está debaixo do ai dos escândalos e o escândalo do mundo. Não é o Bill Gates, não é a internet, não é o Putin, não é o Obama, não é o Osama. Mas não é o escândalo acerca do qual Jesus estava falando. O único que pode chocar o mundo é aquele que é feito em nome de Deus, em nome de Jesus. Esse é o escândalo do qual Jesus estava falando. Ai do mundo e ai daquele por quem virão os escândalos. O que é o Brasil?